Fala galera, então chegamos já ao promo desse sexto episódio de Okendeador Bion, que simplesmente agora, assim ó, finalmente traz Jades, Jades finalmente apareceu, eu já tava desistindo já, cara, e veio Jades lá no nono episódio, mas cara, apareceu, já apareceu ali na cena pós-créditos que a gente tem no quinto episódio e agora, assim ó, está diretamente já nesse sexto episódio, eu acho, cara, que ela vai ter uma grande importância pra sinopse, porque na sinopse do episódio, tá, diz o seguinte, episódio titulado Quem é você, who are you? E diz o seguinte, um membro do grupo se torna alvo de uma investigação, e pra mim isso aqui tá muito já diretamente ligado àquela primeira cena que tem entre as Jades chegando próxima da Huck, e pra mim a Huck sim vai ser esse personagem que vai ter essa investigação, tá, porque é o personagem, e se a gente falou, né, sobre confiança, confiança, desconfiança, muito em relação da Elizabeth com a Huck, que ela quer muito confiar, mas tem essas ressalvas e tudo mais, a Huck tem invadido o escritório lá da Elizabeth, então, isso tudo, cara, leva pra mim muito a crer, assim ó, que a Jades vai ter essa importância diretamente em relação ao personagem da Huck, e ela é assim, como tá mencionado ali na cena pós-crédito do quinto episódio, a Jades é um personagem com uma alta patente dentro do CRM, e ela tá vindo realmente pra comandar ali, é ela que está chegando pra assumir o posto ali do outro cara, outro general, coronel, sei lá o que que é, o cara lá que tava lá colocado antes, assim ó, mas galera, vamos lá, vamos ver esse promo aqui, pra ficar mais claro muitas coisas que a gente tá colocando de alça, ó, um, dois, três. É galera, é aquele negócio né, a tensão está crescendo sim dentro de Orbion, do jeito que Orbion é criado, é isso, tá, aquele mesmo ritmo dos acontecimentos, mas está crescendo sim a tensão, já a partir desse sexto episódio, um passo além de tudo que tá sendo provocado aqui pra acontecer. E é muito interessante essa pergunta, que é fundamental pra gente entender, e eu acho que é o que remete, cara, até essa série por completo aqui, dentro das propostas do que eles estão criando, qual é o real plano do CRM? Porque aquela descoberta que a Huck faz, e já vai falar pro Dr. Bennett, sobre que as mensagens não estavam vindo do CRM, em relação ao que tava acontecendo tanto em Omaha e depois no Campus Colony, também, que eles ali estavam sendo pegos de recursos, tudo mais, que tipo de real plano existe por trás de tudo, até que ponto que a Elizabeth está colocando e utilizando tudo que tá acontecendo nesse momento aqui, em prol dessa linha paralela que tá acontecendo, nesse plano paralelo de tudo que está acontecendo ali, esse real plano que existe do CRM. E esse episódio, o sexto episódio, vai falar muito sobre isso também. E daí, cara, eu adoro que eles vão entrar, mergulhar nesse assunto, porque eu quero também muito saber, eu acho essa parte muito interessante pra tudo que tá sendo falado nessa série, e também, eu acredito que não só pro filme do Rick, mas que vai respingar de alguma maneira pros eventos que vão acontecer em breve, pra série principal também. E aí, não tô custando nem do tempo, não tô considerando nada, tá? Tô custando apenas crossovers. Crossovers que a gente precisa ter, tanto o Infear, quanto o Urbion, sendo jogados pra série principal. Eu quero ver a união, cara, de tudo isso, como esse universo de The Walking Dead, pra esse grande final da série principal, principalmente, né? E a gente vai começar a entender nesse episódio algumas coisas ali também, que ponto até que vão ser mencionadas ou não, que pontos que são interessantes pra serem colocados nessa história, nesse momento ou não, sobre se a Jades vai ou não colocar algum tipo de informação, ou se realmente vai ter alguma abertura proposta pelos roteiros da série sobre o paradeiro do Rick, sobre o que o Rick está fazendo ou não, ou se isso vai ficar lá pro final da série como gancho pra preparação pro filme. A gente vai entender mais claro agora com a Jades realmente, não só aparecendo como fornecendo a pós-créditos, mas participando de um episódio, que é o que vai acontecer a partir desse sexto episódio aqui. Acho que aquela frase que tem da Indira, no final, que eles estão preparando uma guerra, acredito que não é tanto em relação aos... só aos adolescentes, assim. Tá? Que dela pegar lá, ler... pode ser aquela mesma ponta baixa que o Will tava mostrando pro Elton ali. Se for por esse caminho, é relativo aos adolescentes. Eu quero acreditar já que isso é uma coisa um pouco mais além, assim, que tem uma abrangência maior sobre tudo que tá acontecendo. Porque qual é o meu grande problema, como se for apenas a questão do Will, se for apenas a questão da ponta baixa, se for apenas a questão do que a Iris já está lá junto com o Félix, né, nesse planejamento todo que eles fizeram. essa parte revolucionária da Iris. Aí que eu vou ter um grande problema. Tá? Porque não é a maneira como o personagem realmente foi criado pra gente, e do nada ela é essa personagem revolucionária com uma mega força que ela não tem dentro da série. Ela não tem e a atriz não consegue passar dentro da série também. Então aí que bate um grande problema. Então, vamos ver, cara. Vamos ver como que eles vão lidar com essas informações ali. mas eu acho massa já a gente ver um relance numa continuidade da conversa da Huck com o Dr. Bennett, tendo a roupa já com participação, a Huck já dando também caminhos pra eles entenderem que não adianta terem pensamentos assim dentro do CRM. E pra mim, se eu pegar uma linha temporal dentro do seu promo, que pode acontecer no episódio, ela sai dali daquela conversa com o Bennett e com a Huck e encontro a Jax. Acho que vai ser muito isso que vai acontecer ali, e daí as coisas vão mudar de figura completamente porque a Jax é realmente essa figura de alto escalão com uma grande importância dentro do CRM. Galera, tô animado por essa parte final, agora esse arco final todo que vai ser de Orbeon. Quero saber muito de vocês o que vocês acharam desse quinto episódio, o que vocês estão achando já que vai acontecer sexto, as teorias de vocês também. E não esqueçam, galera, quinta-feira, meio-dia, eu e meu amigo Henrique, a gente vai voltar com o nosso grande crossover pra debater assim, ó, ao vivo, em ambos os canais. Então, da Take, quanto do Depois do Filho do Mundo, esse quinto episódio que teve do Orbeon, e também já começar a teorizar em cima desse sexto episódio aqui. Galera, finalmente a Jax desapareceu, e agora finalmente a Jax realmente vai ter uma participação efetiva dentro de Orbeon. Galera, curte o vídeo, assina o canal, sabe que preciso muito também dessa ajuda aí. Take 04, viva o sonho aqui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti